Giovanni, o empregador não entregou a RAIS no prazo. Pior, ele nem entregou a minha RAIS. E aí, como é que eu fico, Giovanni? E agora? O que eu faço? Fizemos um vídeo aqui que fez muito sucesso entre os trabalhadores e as trabalhadoras, onde nós ensinamos as pessoas a consultarem se a empresa, se o empregador entregou a RAIS no tempo que deveria ou não. Então, para nossa surpresa, muitas pessoas consultaram e acabaram constatando de que as empresas não entregaram a RAIS dentro do prazo. E aí, fica a seguinte pergunta, e é essa que eu quero responder nesse vídeo aqui. Giovanni, RAIS não foi entregue pelo empregador. E agora? E aqui também, claro, se adequa perfeitamente, Giovanni, a RAIS foi entregue depois do prazo. E agora? Para lembrar, o prazo para entrega da RAIS do ano base 2020 foi 30 de setembro de 2021. É isso que eu vou te responder nesse vídeo único. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, te deu essa informação aqui no YouTube. E nós somos os pioneiros aqui para te trazer sempre informação atualizada, qualificada e fundamentada. Eu vou te mostrar os três caminhos que você pode tomar para resolver isso daí. Tá legal? Olha só, vamos lá direto ao que interessa. Mas antes, para que eu não me esqueça, o que você está esperando para se inscrever no nosso canal? Pelo amor de Deus, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Não deixe de ser generoso. Compartilhe essas informações com o máximo de pessoas que você puder. Beleza? Vamos lá direto ao que te interessa. Olha aí, a gente vai começar por aqui. Trabalhador precisa constar da Relação Anual de Informações Sociais para ter direito ao abono salarial. Além de ter trabalhado com carteira assinada. Lembrando o seguinte, volta aqui para mim rapidinho. Vocês lembram? Eu vou sempre repetir, porque é importante que as pessoas tenham essas informações na ponta da língua, não é verdade? Então, eu vou trazer aí para vocês, vou colocar aí para a gente ter isso aí na ponta da língua. Não custa nada. Fica aí. Já estou acabando. Já estou acabando. Eu preciso qualificar a informação para você. Não vou ficar aqui jogando qualquer coisa. Vou qualificar a informação. Vamos lembrar. Esses aí são os requisitos básicos para que você receba o abono salarial PIS-PASEP 2022. 5 anos. Ter 5 anos de inscrição no PIS-PASEP. Ter trabalhado pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base 2020. ter recebido até 2 salários mínimos por mês e o empregador, empregadora. Então, vamos botar aqui. Empregador. Viu? Aqui a gente corrige ao vivo. Não tem problema não, né? Empregador. Ter entregue a RAIS 2020. Relação anual de informações sociais. A gente chama de relatório, né? Relação, mas é relação anual de informações sociais. documento fundamental para que você consiga receber o seu abono salarial 2022, ano base 2021. Às vezes buga, não é verdade? E aí, gente, eu vou trazer a primeira informação aí. Olha aí. Estou terminando. Giovanni, estou aqui contigo. 3 minutinhos, gente. Não é possível que você não consiga ficar 3 minutinhos aí para receber a informação qualificada. Fica aí comigo. Já estou acabando. Fala aí, Giovanni, estou aqui contigo. Manda ver. Olha, a orientação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Olha qual é a orientação número 1. O próprio trabalhador conversar com o responsável da empresa, apontando o erro para que a sua inclusão seja efetuada e ou retificada ou corrigida, né? Corrigida também. Então, olha só, o empregador, eu consultei aqui a RAIS e não consta. Ou vocês entregarem em atraso. Preciso tomar providências. E aí? Me ajuda nisso daí. Vocês vão me ajudar nisso daí? É isso? É isso que você tem que tomar. Isso a gente falou lá. Não é para você chegar. O problema é que às vezes a gente tem muita informação fundamentada, inclusive. Chega. Olha só, empregador. Vocês deram mole aí? Não, monta a banca não. Chega. Olha só, eu consultei a minha RAIS. Ela não está lá. Eu consultei a RAIS e eu não fui entregue. Tem como vocês resolverem isso? Você pode ir direto no contador, tentar buscar para que ele faça essa retificação e tudo mais. É o caminho viável para você resolver isso. Sempre, sempre o caminho mais viável é o diálogo. Então, você pode tomar essa providência. Já estou acabando. Ponto 2. Se mesmo assim o problema persistir, o trabalhador deve procurar a unidade de fiscalização do trabalho, superintendência do trabalho ou gerência do trabalho mais próxima de sua casa e fazer uma denúncia apresentando todas as informações que possuir sobre sua irregularidade. É só imprimir a tela. É o suficiente. Carteira, identidade, CPF, comprovante de residência. Então, carteira de trabalho e a tela sobre a consulta provando que não foi entregue a RAIS é documento suficientemente capaz para você abrir essa denúncia. E aí entra um parêntese, porque a coisa vai se agravando aqui. Muitas pessoas já foram demitidas. Eu fiz um vídeo aqui explicando sobre quem foi demitido, quem pediu demissão e quem foi demitido por justa causa. Expliquei isso daqui. Essas pessoas têm direito, sim, a receber o auxílio. Olha, o abono salarial 2022, o PIS-PASEP 2022. Então, preste atenção. É importante. Agora, para terminar, eu quero trazer, além da opção 3, que não é orientação oficial, é orientação aqui qualificada judicial. E eu vou te dar os precedentes disso. Fica comigo até o final que você vai ver decisões nesse sentido aí. Você vai ajuizar uma reclamação trabalhista cobrando uma indenização proporcional ao valor que receberia de abono salarial. Gente, isso aqui é ouro. Ninguém, absolutamente ninguém, até agora te falou isso. Ninguém. A gente está aqui qualificando a informação, te fundamentando, fundamentando a informação e atualizando você sempre. Esse canal aqui é para você. Aqui a gente te respeita. Tá bom? Então, eu já vou te dar os dois precedentes aí, te explicando essa minha orientação jurídica. Tá legal? Vamos lá. Ah, importante. Para você entrar com uma ação até um salário mínimo, dois salários mínimos ali, no caso do abono salarial, é um salário mínimo. Na justiça do trabalho, você não precisa de advogado. Legal, né? Então, você só vai pegar essa fundamentação que eu te der e a denúncia que você fez lá na secretaria, na superintendência lá do trabalho aí da sua cidade e falar, olha, eu quero receber a indenização do meu abono salarial 2022, ano base 2020. Sensacional. Vou te mostrar aqui. Gostou dessa informação? Fala aí, Giovanni. Show de bola. Gostei. Valeu, meu irmão. Coloca aí para a gente e ajuda a gente a compartilhar isso daqui, a disseminar a verdade e a informação qualificada. Essa é a nossa missão aqui. Agora, olha aí. Eu estou trazendo para vocês a punição. Qual a punição para a empresa que não entrega RAISE? E aí, você pode pegar esse vídeo também e mostrar lá para o contador, para o dono da empresa. Ô, meu amigo, assiste isso aqui. Você precisa assistir isso aqui. Olha só. Deixar de informar o trabalhador na relação anual de informações sociais, o empregador comete infração trabalhista passível de autuação pela auditoria fiscal do trabalho. Está aqui a portaria. Eu não vou ler para vocês. Eu falei. Informação qualificada, fundamentada. Está aqui. Olha aqui. A ser cobrada, né? Cobrado em valores monetários, a partir de R$ 425,64, acrescido de R$ 53,00 por bimestre de atraso. Está aqui. Está aqui a fundamentação. Certo? E por último aqui, olha. Se a empresa utilizar, eu vou te trazer a fundamentação do que eu te dei agora do ajuizamento da ação trabalhista, para você negociar também com o seu empregador. Isso aqui é ouro, gente. Compartilha. E fala para mim aí se realmente isso aqui valeu a pena. Se valeu a pena você ficar aqui comigo. Olha aí. Se a empresa atualizar RAISE, ainda que em atraso, o empregador conseguirá fazer o saque do abono a que tinha direito? Sim, gente. Sim. Olha, em cada calendário, a bônus salarial processada, os dados ano-base, as retificações, declarações dos últimos cinco anos. Nesse caso, os pagamentos ocorrem junto com o pagamento realizado no calendário atual. Fala para mim. Fala para mim que isso daí não é informação boa demais. Agora, vou trazer para vocês a fundamentação. Eu te prometi e está aí. Você vai mostrar esse vídeo para o seu empregador. Então, empregador, poxa, ó, pelo amor de Deus, sensibilidade. Olha isso daí. Você tem precedentes. Seu empregado, seu funcionário está te trazendo precedentes judiciais. Olha aí. Olha esse dois aí. Prestação de informação acerca do contrato de trabalho, relatório anual de informações sociais. Não comprovação. É obrigação do empregador, tendo em vista, inclusive, o princípio da aptidão da prova, comprovar que prestou as informações acerca do contrato de trabalho no relatório anual de informações sociais, a fim de habilitar o empregado a percepção do abono salarial, uma vez preenchidos os requisitos constantes no artigo 9º da Lei nº 7998, de 90. No caso, a reclamada não apresentou qualquer documento comprobatório de que forneceu anualmente e no prazo legal a relação de informações sociais, sendo forçoso reconhecer que a sua omissão neste particular já foi suficiente para causar prejuízo ao reclamante, impondo-se a manutenção da sentença que a condenou ao pagamento de indenização substitutiva. Empregador, vai dar esse mole? Tá aí, gente. Informação dada. Espero ter conseguido te ajudar. Aqui você sabe, cidadania na veia. Obrigado, queridos. Não se esqueça de compartilhar. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.